Você certamente já deve ter escutado que no tempo da ditadura o país pelo menos era mais seguro. O que não te falam é que a base da violência que existe atualmente foi toda gerada na ditadura. Duvida? Então confere este episódio até o final. Antes de tudo, é importante desfazer esse mito de que ditadura trouxe segurança. Primeiro porque a base de comparação não deve ser o que era na ditadura e o que existe hoje, e sim como era o Brasil antes do golpe militar em questão de violência, como ficou durante e como ficou depois. Afinal, se o país até os anos 60 já era mais seguro que hoje, então não foi a ditadura em 64 que trouxe a segurança. Segundo que vem o grande problema de uma ditadura, que é o abafamento de notícias. Desta forma, casos de assaltos, homicídios, eram rapidamente escondidos por parte do governo militar para dar exatamente esta percepção de que tudo estava funcionando bem. Mas na prática, não era bem assim. Entre 1920 e 1960, São Paulo, por exemplo, tinha uma taxa de homicídios de apenas 5 mortes a cada 100 mil habitantes. Já em 1968, ou seja, 4 anos de ditadura, essa taxa saltou para 10,4 mortos por 100 mil habitantes. Portanto, dobrou já no começo da ditadura. Em 1985, no último ano da ditadura, a taxa de homicídios em São Paulo disparou para 36,9 para cada 100 mil habitantes. Mas, ainda assim, o foco não é a taxa dos anos 60 e 70, e sim como o governo militar contribuiu para o crescimento que viria na sequência até os dias de hoje. Para começar, a primeira e uma das maiores facções do crime organizado do Brasil surgiu em plena ditadura militar. O Comando Vermelho foi criado em 1979 no presídio Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Na ocasião, os presos se organizaram para receberem melhores condições durante o cumprimento de pena. Paralelo a isso, a facção começou a se estruturar também do lado de fora e encontrou o caminho através do tráfico de drogas. A expansão do tráfico, principalmente da cocaína, acontece durante a ditadura militar. Foi no começo dos anos 80 que o Comando Vermelho criou toda a rota para a exportação da droga para o país e para a exportação para a Europa. Está gostando do vídeo? Então curte, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada do outro lado da história. Foi também durante a ditadura que os bandidos passaram a ter armamento mais pesado. Até os anos 60, as armas em poder dos bandidos eram apenas de pequeno calibre. Foi nesta virada dos anos 70 para 80 que começaram a aparecer bandidos armados com fuzis. Também durante o regime militar que armamentos de uso exclusivo de forças armadas começaram a sumir dos quartéis e parar nas mãos de traficantes. Além disso, ainda no final da ditadura que o tráfico adotou o modelo de domínio territorial no Rio, algo que depois foi expandido para outros estados. Só que as consequências não param por aí. Foi em período da ditadura que surgiram os primeiros grupos de extermínio, pessoas que prometiam limpar a bandidagem da região. Segundo diversos pesquisadores, como Bruno Baes, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, locais que ocorriam no extermínio ficavam mais perigosos. O homicídio era respondido como outro, e a resolução dos conflitos com trocas de tiro passavam a ser cada vez mais comuns nessas áreas, algo que se espalhava pelas regiões próximas. Ou seja, naturalizou-se no Brasil a troca de tiro que até antes do golpe militar não ocorria no Brasil. Logo após a ditadura, muitos desses grupos de extermínio passaram a ter controle de regiões, dando origem às milícias que vemos hoje. Tem ainda a herança negativa das PMs pelo Brasil, que passaram a fazer patrulhamento ostensivo em periferias, gerando dezenas de mortos em muitas ocasiões. Foi com resquício dessa cultura, por exemplo, que ocorreu a chacina no presídio do Carandilu, com ordens de PMs criadas nos tempos da ditadura. A chacina foi uma das responsáveis pelo surgimento do PCC, outra facção criminosa de grandes domínios no Brasil. E para não falar de golpismo, a ditadura também produziu uma ala militar que flerta até os jejôs com o golpismo, como foi visto em dezembro de 2022. Generais como Braga Neto, Vilas Boas e Augusto Heleno, que têm seus nomes ligados ao planejamento do golpe em 2022, tiveram formação durante a ditadura militar. Portanto, a ditadura tomou um país que era seguro e tornou esse país violento e germinou esse país tomado pelo tráfico e milícias nos dias de hoje, que era quase que inexistente até os anos 50. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História. Tchau. 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 Tchau.